olá pessoal bem-vindos ao meu canal e vega eletrônica seu rádio ford parou de funcionar não está ligando mais nada ou está com algum mau contato no som problema é bem simples de ser resolvido ele dá mau contato aqui no plugue de conexão da entrada e basta apenas soldar e seu problema é resolvido no caso desse aqui ele parou de ligar e não está ligando vai precisar simplesmente de uma chave toque t9 para função deste tipo aqui é tipo uma estrelinha de um soldador também que vou deixar um link de um soldador aqui no cartãozinho você pode estar adquirindo é um bom soldador então vamos lá pessoal como é que abre esse rádio pra começar você solta todos os parafusos aqui da parte de trás na lateral em dois laterais e embaixo também tem parafuso aí que na parte do cd você tira que dois parafusos esses dois orifícios aqui e aqui vai soltar aí um monte de parafuso para poder abrir esse rádio a gente chegar no conector para fazer a solda que posso ter tirado a mecânica puxar aqui a travinha para trás tira o flash da mecânica a gente poder trabalhar essa parte traseira que a gente vai ter que tirar ela fora vai ter que soltar aqui ela tá soldado aqui neste ponto também aqui neste ponto vai ter que soltar essas duas soldas para poder estar tirando essa parte traseira que você vai ter que tem duas garrinhas aqui ó tem que dar uma afastada você tá tirando essa parte aqui tá solta também é só erguer um pouquinho chata de tirar mas não é difícil tirei o problema desse rádio dá um zoom ali e mostrar o que acontece aqui eu tenho a conexão do rádio no dia ligado aqui os chicotes esses terminais aqui eles quebram eles acham a solda devido à vibração o rádio começa a dar mau contato e no caso desse aqui não está ligando vou mostrar de pertinho o que acontece aqui é só dar a racha vou dar um zoom aqui dá pra vocês verem só daquela racha o rádio começa a dar problema um problema bem comum e nesse tipo de rádio aqui é só ressoldar esses pinos e o rádio e volta a funcionar normalmente então aqui pessoal só pegar um soldador e estudar um pouco encosta a solda eu sou da todos os pinos o problema aqui que é um pouquinho ruim o espaço agora esses aqui do canto precisa tirar a lateral para ficar mais espaço aí pra gente soldar os terminais para soltar esse lateral precisar de uma chave t20 para soltar esse parafuso soltar também esses dois aqui com a t9 tirou aqui os dois parafusos isso aqui é uma mola ela faz uma pressão para fora ela está engatada aqui no centro só pegar uma chave de fenda molinha sai fácil depois é só porque as duas laterais colocar novamente agora tem que tocar também esses dois parafusos aqui com a t9 tirou aqui os dois parafusos ele sai facinha e dá mais espaço que pra gente fazer a solda aqui dos terminais agora aqui pessoal já facilitou bastante gostar a ponta do soldador aí estudando todos eles não tem mais problema bem aí já fiz a ressolda em todos os pinos para dar uma reforçada agora vou fazer só a montagem lembrando aí que todos os parafusos são do mesmo tamanho exceto esses dois aqui que são um cabecinha chato que vai aqui e esses dois que vai aqui na mora antes da mora o resto aqui são todos iguais para fazer a sua montagem para montar ele melhor começar pela parte de trás depois pela lateral essa chapinha que é bem simples de pôr primeiro colocar desse lado aqui pois é que você vem passa e para dentro depois engata aqui no plastiquinho já tá encaixadinho agora vou travar aqui embaixo a parte de trás agora a gente vem com a parte lateral que é esse alumínio aqui que eu tirei a travinha agora coloca o alumínio aqui por dentro os dois aqui os dois parafusos aqui e aqui a lateral engata aqui nos dois pininhos fácil de colocar agora é só parafusar agora que já parafusei aqui o alumínio colocar a travinha dessa forma essa parte aqui para o lado de dentro coloca ela aqui ó dobra ela ela já engata que a parte do meio bem fácil é só parafusar a mola agora vou colocar aqui a travinha o alumínio pega o parafuso aqui pessoal não precisa apertar muito só o suficiente aqui para ele fazer pressão aqui no componente agora vamos para a mecânica pessoal puxa a travinha para fora pega aqui esse flat ou essa fitinha por ele para dentro e trava está colocado depois aqui essa fita põe de baixo aqui ó foi por debaixo só descer a mecânica ela fica certinho no lugar então tá aí pessoal o rádio já fechadinho funcionando ligando esse rádio não estava ligando então vocês viram aqui com apenas uma ressolda ali no conector no plug no chicote de entrada seu rádio ele volta a funcionar de novo como esse é rádio original ele vai pedir um código você vai ter que ter o código aí do seu rádio para você colocar aí é muito simples você vai pegar o seu código primeiro dígito você vai apertar o número 1 segundo dígito você vai apertar o número 2 o terceiro dígito você vai apertar o número 3 o quarto dígito você vai apertar aqui no número 4 depois você segura aqui um pouquinho número 6 e o rádio já funciona então tá aí o rádio funcionando esse rádio que não estava ligando e agora vai funcionar normal e se tiver algum problema de mau contato em alto-falante então é isso aí pessoal se gostou deixa o seu joinha aí no meu vídeo se inscreve no meu canal para você estar recebendo aí mais dicas de eletrônica valeu pessoal obrigado e aí